Aia, 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 aia Ela não pedia, mas olhava sempre todos os dias Ela não pensava naquilo tudo que eu lhe fazia Quando eu reclamava, naquele tempo ela se fazia De tudo que fazia, e aquilo tudo que eu não queria Mas eu dava conta, que aquilo tudo era uma mentira Mas eu mandava, depois foi aquilo tudo que eu te dava Mas eu dava conta, que aquilo tudo era uma mentira Mas eu mandava, depois foi aquilo tudo que eu te dava Toda hora fala, fala, vida é só nas vagas, vagas Madalena, oh, 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 oh Toda hora droga dia, dia, já não cuida da coesia Toda hora droga dia, dia, já não cuida da coesia Oh, Madalena Toda hora droga dia, dia, já não cuida da coesia Madalena Madalena Já não quero mais nada por ti, porque só me chamava e dizia ninguém Eu só quero voltar no normal, porque sempre já vou encontrar outra alguém Já não quero mais nada por ti, porque só me chamava e dizia ninguém Eu só quero voltar no normal, porque sempre já vou encontrar Toda hora só sai, sai Nossa relação vem, usam minha roupa e me trai Oh, oh, ohorica Me devolvi meu balu, esse malo é do salo Assim eu perco o emprego Me devolve meu baluia, esse mambo é do saluia Madalena, 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 Madalena Toda hora fala, fala, vida é só nas barras, barras Madalena, oh, 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 diva Toda hora é droga dia, dia, já não cuida da coisinha, dia Toda hora é droga dia, dia, já não cuida da coisinha, dia Madalena, 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 Madalena